A banda Raimundos e o vocalista Digão também recebeu a gente no Camarim. Confira agora como é que foi a nossa conversa, o nosso bate-papo. Pô, é uma honra estar aqui em Alto Araguaia. A estrada é muito bonita pra cá, né? Eu passei ali pela Serra do... Esqueço o nome que é ali, porque é... Petrovina, isso. Alguma coisa de Petrobras ali. Petrovina. Aí eu passei lá, achei muito bonito, assim, né? E... Curti, né? Não dá pra conhecer muito a cidade, porque eu cheguei... A gente vim virar de Brasília, aí eu dormi bastante. Mas eu tô sentindo que a energia tá muito boa, então acho que hoje vai ser uma boa noite de rock e roll. Bom, 20 anos de carreira, como é que é pra você representar tão bem o rock no país, no Brasil? Pô, são seus olhos. Ah, é... Eu... A única coisa que eu posso dizer, assim, é que eu gosto muito o que eu faço. Eu faço com muito amor. Toda vez que eu saio de casa pra tocar, eu vou com o espírito mais aberto, mais afim, mais com vontade. Então, a gente tá sempre fazendo o show mesmo com alma. Então, sei lá, acho que tudo que vem depois, né? Todas essas coisas boas que estão acontecendo são consequências de um trabalho firme da gente, da nossa equipe. Enfim, todo mundo que... É uma família, né? O Raimundes é uma grande família. Digam, falando um pouquinho da situação econômica do Brasil, política, como é que você vê essa situação? Putz, cara, eu não vejo com bons olhos, não. Acho que tem muita mentira rolando, muita coisa errada, muita gente falsa governando o nosso país. E eu não falo, não é só lá em Brasília, não. Não é só lá no Congresso Nacional, é no Brasil todo. Se você for olhar, se você for passar uma peneira em tudo, meu amigo, mas é muito... vai entupir rápido o lixo. Então, eu, assim, eu sou um cara otimista e eu quero que as coisas fiquem justas pra todo mundo, porque o que tá acontecendo é uma torneira aberta, que não tá indo pra gente. É o nosso dinheiro que a gente dá ali, suado, e a gente não recebe de volta. Então, eu espero que esse país, sei lá, que o povo comece a ter uma consciência maior, porque não vai partir deles lá de cima, tem que partir do povo. O povo vai ter que exigir os seus direitos e a justiça e, enfim, o fim da corrupção, que é uma coisa que tá muito encruada. Então, tem que, realmente tem que mudar muita coisa. Bom, com uma agenda lotada de shows, como é que você busca e onde busca essa energia pra estar se apresentando por todo o Brasil e também fora do Brasil? Ah, a gente, durante a semana, a gente tenta levar uma vida saudável, né? Eu tenho academia, alimentação e tô num processo aí, porque eu tive dois filhos, um atrás do outro, então acabei ficando... eu engravidei mais que a minha esposa, né? Ela já emagreceu e eu ainda não, né? Ainda tô correndo atrás do prejuízo. Mas, durante a semana, família e uma vida normal fazem muito bem. Agora, a loucura da estrada, eu vou te falar, é difícil. Realmente, você... Eu, hoje, acordei quatro e meia da manhã, peguei dois aviões, mais um carro pra chegar aqui. Então, você chega destruído. Então, não dá pra você ter uma rotina de exercícios durante... Tipo, mas a gente se esforça ao máximo. Amanhã, eu vou tentar fazer alguma coisa. Mas, e o show também, a gente conta, né? O show é bastante energético e exige bastante da gente. Então, a gente tenta, de alguma forma, aproveitar pra gastar energia aí. Cantigas de Roda, como é que foi fazer esse projeto? Ah, esse projeto foi maravilhoso, porque ele foi um projeto foi lançado pelos fãs. E... Então, a gente pôde perceber que, realmente, tinha uma galera junto com o Raimundos, querendo que a banda continue. E... E... Estamos aí, felizes, fazendo, tocando bastante. O Banzaro tá tocando agora. Pois é, cara. Já tô roubando a música da gente, né? E, cara, quem deixou? É o Rodrigo Banzaro. Não, mas essa banda é legal. Eles tocam super bem. E... Aí tá tudo certo. Eu não tenho, assim, grilo, nada. Tudo é festa. Quanto mais tocar, melhor. Eu sou desse pensamento. Acho que quanto mais tocar o Raimundos, quanto mais compartilhar, quanto mais baixar a música da gente, melhor. Ô, Digão, o que mais incomoda você na mídia de fofoca, por exemplo? Na mídia de fofoca, o que mais incomoda... Ah, cara, eu... Assim, é chato quando inventam história, né? Isso aí é uma coisa... Mentira. Ah, mentira. Se for uma coisa real, beleza. Agora, quando é história inventada, eu acho muito babaquice, porque... Sabe, as pessoas querem vender matéria, querem vender, né? E é triste que o que mais vende é isso. É a desgraça, é a mentira, é a... Então eu, sei lá, eu vivo num mundo mais verdadeiro, mais autêntico. Eu gosto das coisas reais. Eu não gosto de gente mascarada. Eu não curto muito. Então eu vejo muita gente aí sendo enaltecida. E quando você vê, você não tem muito a oferecer, sabe? Então... Fazer o quê? Brasília sem os políticos. Maravilhosa. Nossa, minha terra... Eu moro lá justamente por causa disso. Porque Brasília tem uma arquitetura, tem uma... Um dia a dia muito fácil, tem um céu maravilhoso que é inspirador. E toda a minha história, minha infância foi lá. Eu vivo Brasília, não existe política pra mim. Aqui, a esplanada dos ministérios ali, Praça dos Três Poderes, aquilo é um Vaticano, ali é um outro país dentro de uma cidade. Porque ali, o que acontece ali, cara, quando eu entro ali, eu falo, Meu irmão, nem parece que é em Brasília, cara, que é que... Você tá no outro mundo, né? Num outro negócio. Então, as pessoas não podem olhar e falar, Ah, Brasília só tem ladrão. Não, Brasília não. Os ladrões são de todas as cidades. E vocês que botam eles lá. Então, essa é a grande verdade. Bom, só pra fechar, vamos falar de projeto. Tem algum projeto pra... Pro 2015? Cara, se eu te contar os projetos, vou ter que te matar depois. Tem muito? Tem, tem. O Raimundo Zambando aqui não para. A gente... É, a gente agora... A nossa música entrou pra abertura da Malhação. Então, tá aí todo dia tocando a música do Raimundo na Malhação. Então, fizemos agora, né? A gente fez bastante mídia. Fizemos um tributo ao Ramones. Então, a gente não para. Quando a gente tenta traçar um caminho, o que aparece de coisa no meio do caminho pra gente fazer, então... Mas ano que vem a gente vai... A gente já tá com um projeto. E não é um disco inédito ainda, porque o Cantigas pra mim é um disco recente. A gente não tem mais... Não é mais como antigamente, que tinha que ter um disco todo ano. Esse ritmo é um ritmo que esgota e não precisa. A gente vai trabalhando devagarzinho, do nosso jeito, né? Então... E ano que vem a gente vai lançar um negócio, só que eu não posso falar, porque ainda é surpresa. Então, eu ia ter que te matar depois e eu não quero fazer isso. João Pessoa? João Pessoa. Faz tempo que eu não vou lá. É... Tá merecendo essa visita, hein? É, tá merecendo, com certeza. Mas, pô, os meus pais são do Piauí, Teresina. Acabei de ir lá, tem pouco tempo. Adoro, adoro minha terra lá. Meu sangue é todo de lá, então... Eu curto muito. Gosto muito do Nordeste, eu amo o Nordeste. Nossa, eu me sinto muito bem. Eu acho que o clima do Nordeste é... Estou indo para a Bahia daqui a duas semanas, ficar uma semana com a minha família, descansar um pouco, né? Desligar o celular e ficar só com a família, vai ser ótimo. Gente, olha, nós temos muito assunto para conversar com o Digão, mas infelizmente o nosso tempo acabou e outra coisa, ele tem que ir para o palco daqui a pouco. Foi tão bom, rapaz, falar contigo, saber um pouquinho dessa história sua. Muito obrigado, eu que agradeço aí a consideração e o espaço da TV. A gente está trocando uma ideia, falando de música, falando de coisa boa e falando também do Brasil. Espero que, desejo a todo mundo aí que está nos assistindo aí, fé, esperança e muito trabalho, porque é só com o trabalho que a gente consegue fazer a diferença. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma